É Fantástico! Elas estavam precisando botar o papo em dia e o Fantástico proporcionou esse encontro. Eliana, que a partir da próxima quarta-feira começa a nova temporada do Saia Justa no GNT, recebeu a Maísa, a nova vilã da novela das seis. O Pauli, as duas se conhecem desde quando Maísa tinha aqueles cachinhos, aprontava muito, ainda criancinha. Eliana, elas conversaram sobre a carreira, amores e também sobre um trauma que a Maísa sofreu no ano passado. Aqui em casa eu vou entrevistar ela que tem 22 anos de idade, 19 de carreira, é apresentadora, influenciadora, atriz e vai estrear a nova novela das seis, Garota do Momento. Tudo a ver com ela. Aliás, eu a vi crescendo, gente. E ela não para de crescer. Maísa, que honra ter você aqui em casa! Oi, Eliana! Prazer, viu? Te entrevistar nesse momento tão especial das nossas vidas, né? Exatamente. E a gente tem muita coisa boa pra falar. Temos. Estamos juntas, no mesmo momento, chegando numa casa nova, com tanta coisa boa acontecendo. E eu fiquei muito feliz e honrada de estar aqui nessa entrevista com você, porque eu sei que você tá chegando com tudo pra fazer uma vilã. É, eu tô fazendo uma antagonista. Eu sou do núcleo dos vilões. Espero que você goste de mim minimamente, Eliana. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você que é amada e sempre foi por todo o Brasil, tá preparada pra em algum momento ser odiada? Posso ser muito sincera? Eu ainda não tinha pensado nisso. Que as pessoas realmente assistem as novelas e elas se engajam tanto com a trama que rola isso, né? E eu espero que a galera não pegue tão pesado. Assim, se pegarem pesado também, significa que eu tô fazendo meu trabalho direito. Exatamente. Essa é a ideia. É. Agora, tem uma coisa que talvez não passou pela sua cabeça, que foi de repente, muito de repente, sair de São Paulo e ir pro Rio de Janeiro. Com certeza. Essa mudança, como é que tá sendo? Mudar pro Rio é de fato uma nova experiência pra mim. Trazer a minha família, trazer todas as minhas coisas, até os meus travesseiros, pra outro estado e ficar longe, assim, das minhas melhores amigas. É um desafio e tanto. Mas, até agora, eu tô sendo tão bem recebida e eu tô muito feliz. Agora, dizem que quando a gente muda por fora, é porque alguma coisa mudou por dentro. Com certeza. E com tanta mudança que tá acontecendo na tua vida, o que que mudou aí? Do ano passado pra cá, que aconteceu tanta coisa na minha vida, eu passei por uma experiência de, enfim, quase morte, né? Eu escapei de um incêndio com os meus amigos. Foi em julho de 2023. Era pouco antes das 10 horas da manhã, quando os moradores perceberam que havia um incêndio nesse apartamento. O fogo e a fumaça dificultaram a passagem. Aliás, a imagem da atriz Maísa Silva, no momento de apreensão, enquanto aguardava o trabalho dos bombeiros de resgate de quem tinha ficado lá no apartamento. A gente tinha chegado de uma festa, eu e meus amigos e, enfim, o apartamento tinha oito pessoas no momento. E esse meu amigo e mais uma amiga ficaram lá por algumas horas, esperando o resgate, porque tava super complexo o acesso a eles. Foi o momento da sua vida que você teve mais medo? Ai, de longe. De longe, assim, foi o dia mais triste da minha vida e também o dia mais feliz, porque eu renasci com pessoas que eu amo muito. É a primeira vez que eu falo sobre isso, assim, inclusive, desculpa se eu estiver meio confusa nas palavras, é porque é bem sério, né? Não é o que aconteceu com a gente, apesar de ninguém ter saído com um arranhão, nenhuma sequela, nenhum machucado. Todos os danos, assim, foram materiais, né? Mas todas as vidas estão bem, então é isso que importa. E eu vi que recentemente você falou, renasci como uma fênix. Sim. Depois disso eu comecei a enxergar a vida de outra maneira. E foi como se num semestre eu, todos os dias, tivesse mais força de vontade pra correr atrás dos meus objetivos. Bom, você é uma fênix. Oficialmente. Você, oficialmente, você adora mudanças, pelo que eu tô sentindo. É isso? Eu não tenho muito medo de mudança porque eu não ligo muito pro que as outras pessoas vão pensar. Porque a mudança, ela tem que partir de mim. A autoestima é minha, então eu procuro ter a minha rede de apoio sempre próxima. Terapia em dia, né, Eliana? Sempre. Sempre. Ai, que lição de vida. Terapia em dia. Faço desde os 16 e agradeço muito. Bom, já que a gente tá falando de mudanças. Sim. Eu também tenho uma mudança especial e profissional muito bacana. Vou estrear no Saia Justa. Amo. Dia 7 de agosto, próxima quarta-feira, às 10h30 da noite, ao lado de Rita Batista, Tati Machado, Bela Gil, lá no GNT. Maravilhosas. Que time. Pois é. Vai ser muito interessante. Um dos nossos temas vai ser mudança. E elas têm uma pergunta Saia Justa pra te fazer. Eita! Maísa, estamos muito felizes de estar aqui junto com você e pra uma missão, né, Rita? Maísa, a gente vai fazer agora uma pergunta Saia Justa, mas na medida, pra você. A gente sabe que você está solteira, mas conta aí. Solteira sim. Sozinha nunca, né? Amei, amei! Vou responder, gente. Por favor! É claro. Gente, solteira sim. No momento, sozinha também. Brincando. Sozinha nunca, Maísa? Sozinha nunca, Liana. Você entendeu a pergunta, né? Entendi. Sempre tem alguma coisinha aqui, uma coisinha ali. Agora eu estou em uma nova cidade. Quem sabe, né? Quem sabe? Será que eu não vou desencalhar? Um namorado carioca. Já pensou? Gente. Ai, Brasil. Eu já tive um estrelês com cariocas. E gostou? Hum. Gostei, gostei, gostei. Querida, olha só. Já que estamos em Olimpíadas, vamos lá. Desses artistas internacionais ou nacionais que você já entrevistou, qual mereceria da Maísa a medalha de ouro? Amei essa pergunta de ouro. Ai, não tem como a resposta ser outra. Selena Gomez. Selena Gomez? Selena Gomez. Era meu sonho, Liana. Um sonho, assim. Uma das pessoas que eu mais admiro. Que eu achei que fosse impossível de conhecê-la. Anos depois, eu fui convidada pela equipe dela para entrevistá-la. Isso, para mim, toda vez que eu estou meio triste, eu tento pensar nisso, sabe? Tipo, Maísa, você tem seu valor sim. Seu ídolo te reconheceu. Que bacana. A última vez que você esteve aqui em casa, almoçamos juntas, você tinha sete anos de idade. Meu Deus. Hoje é os 22. Se você pudesse voltar naquele momento e dizer alguma coisa para aquela maizinha, o que você diria para ela? Ai, eu diria que é só o começo. Só o começo. Muita coisa por vir. Antes da gente encerrar a nossa entrevista, eu acredito que até pelas coisas lindas que a gente já viveu juntas nessa vida e no SBT, na mesma emissora, a gente vem acompanhando algumas notícias do nosso amado, querido, por todo o Brasil, Silvio Santos. E eu gostaria muito, nesse momento, já que estamos unidas aqui, em gratidão a tudo que a gente viveu, que a gente pudesse emanar boas energias para ele nesse momento e que tudo fique bem. Sempre. Silvio, não tenho palavras para expressar minha gratidão por você, pela sua família, por tudo. E estou sempre torcendo por você, mandando boas energias, você está nas minhas orações. Foi de que novela? É todo mundo de barriga. Outra vez? Silvio, as nossas orações, o nosso carinho, o nosso respeito sempre. Deus te abençoe. E volte logo para a sua casa, tá? Obrigada, Maísa, por estar aqui em casa. Maísa, é maravilhoso. Eu amei. E olha só, no podcast do Fantástico, você confere trechos inéditos dessa conversa da Eliana com a Maísa. Você pode ouvir em g1.com.br, barra Fantástico, ou no seu aplicativo de áudio preferido. E como elas falaram, o apresentador Silvio Santos, de 93 anos, está internado há três dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, depois de um diagnóstico de H1N1. Em um comunicado, o SBT diz que a internação é apenas para cuidar dos médicos necessários e que o apresentador está se recuperando bem. Que melhore logo.